E aí pessoal do Youtube, aqui é o Jotatur, vou trazer mais um vídeo para vocês Nesse vídeo nós vamos abrir dois pacotes de miniaturas de pirata Águas Deconhecidas Aqui estão os dois pacotes Mas antes, os salves do dia Dessa vez os salves vão para Dragon Ball Reviews E para Zepp Jogando Salve para vocês dois, estão salvos Então vamos lá Esse aqui é o primeiro pacote Pirata Águas Deconhecidas Guerreiros do Mar Torna-se um caçador e não uma presa Aqui é a embalagem Então vamos tentar abrir aqui Ah, antes deixa eu mostrar aqui a parte de trás São Deixa eu ver se consigo aqui São três São seis personagens Então vamos começar aqui Beleza, vamos usar aqui a tesoura Para abrir Vamos ver o que vai vir aqui Primeiro boneco aqui Vou colocar aqui a espada Pirata Pirata Aqui um cinturão, né Tem um cinturão aqui no peito Aqui uma arma Que é a espada dele Cantil Ele tem articulação de perna Articulação de braço Não tem articulação de cintura Articulação de cabeça Ele é bem simples Não tem muitos detalhes Beleza Esse aqui foi o primeiro Deixa ele de pé aqui Fica de pé, meu amigo Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui o segundo Aqui a embalagem é diferente Agora esse pirata verde Beleza, vamos abrir aqui Lembrando que essa coleção aqui É feita pela DTC Beleza Aqui o pirata verde Vou colocar a espada dele aqui na mão Esse aqui é bem mais detalhado Como vocês podem ver aqui Rabo de cavalo Gostei bem mais desse do que o primeiro Muito bem detalhado Olha, está pintado aqui Parece que eles esqueceram de pintar Esse daqui Muito simples Aqui ó Pintado aqui tudo certinho Também dessa vez não veio dois iguais Como o outro ele tem articulação de braço Perna Cabeça Aqui a espada dele que é diferente Nesses dois eu paguei 15 reais Então saiu 7,50 a cada um Opa Cai não rapaz Na minha opinião Caso vocês queiram fazer um dorama Um dorama não Um diorama Um diorama De pirata Vale muito a pena Vale muito a pena Eu só achei fraco Não sei se foi erro de Pintura Eu achei esse aqui Bem fraquinho Mas Ele é bem moldado Os bonecos são bem feitos Tirando a pintura Você pode depois dar um retoque Para melhorar Mas para quem gosta de pirata Ou gosta de brincar Com bonecos de pirata Na minha opinião Vale a pena pegar pelo preço Menos de 10 reais Um produto licenciado Vale bem a pena Então é isso pessoal Esse daqui foi Pirata Águas desconhecidas Duas miniaturas feitas pela DTC Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima